Olha como que os gansos estão brabos porque a pata está de patinho Se eu venho aqui perto para olhar E já fica tudo doido Coisa de louco, família Coisa de louco Vocês já viram buraba desse jeito? Olha que coisa linda Protegendo os patinhos para ninguém pegar Olha como protege Valeu Filha da puta Veio para cima Quase Carreirão do ganso Essa foi boa Galera se inscreve aí Deixe seu comentário Se você já viu desse jeito Tchau 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 Tchau